Eu não aceito a maldade Eu não aceito a falsidade sobre mim A falsidade vai ter que sair Eu não aceito a derrota sobre mim A derrota vai ter que sumir Eu não aceito a fofoca sobre mim A fofoca vai ter que sair Eu não aceito a tristeza sobre ti A tristeza vai ter que sumir Eu não aceito a fraqueza sobre ti A fraqueza vai ter que sair Eu não aceito a doença sobre ti A doença vai ter que sumir Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai tudo em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai, sai em nome do Senhor Sai, sai em nome do Senhor Sai, sai em nome do Senhor